Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem com vocês? Estou bem! Eu vim aqui pra estar tirando o pozinho das nossas plantinhas, porque a gente varre a casa, né? E sobe aquela poeirinha, aquele pozinho. A gente tem aqui o nosso lírio da paz, que, por sinal, está bem cheio de folhagem, mas não deu florzinha. E temos o nosso antúlio, né? Esse aqui é o nosso antúlio, né? Esse vazinho menor. Olha pra vocês verem. Ele é bem menorzinho, esse vazinho, né? E esse aqui é o maiorzinho, mas, mesmo assim, acho que vai ter que trocar, né, de vaso, pra eles desenvolverem melhor, né? Porque do jeito que tá aqui, não tem como dar flor assim, não, né? Ó, vamos, né? Deixa eu ficar aqui na posição menorzinha, né? Primeiro, vamos passar a buchinha nas nossas folhinhas, com bastante delicadeza, pra não estar danificando, quebrando, porque se ela parte, né, um pouquinho assim, ela fica já escurinha, tipo essa tá ficando na pontinha, tá vendo? Não podemos forçar, estragar, né? Porque as folhas querem a proteção, né? Quando vêm as florzinhas, né? Pra proteger nessas florzinhas. Hoje o tempo aqui está gostoso, fresquinho. E, assim, eu deixo ela, assim, ela fica dentro de casa, essa, e a outra fica lá fora, na sacada. Eu achava que não ia pra frente, né, amores, o nosso lírio, né, da paz dentro de casa, né? Amores, peraí que eu vou tirar meu chinelo, que eu tô com ele nos pés e tá me incomodando aqui, me atrapalhando o movimento aqui, né? Agora... Eu vou continuar aqui, né? Nossa, eu sou apaixonada por plantas, só que como aí vocês do canal já sabem, né, alguns de vocês, né, que eu não sei cuidar muito bem delas, né? Olha, tá cheia de broto. Cheia, cheia, cheia de brotinhos aqui dentro, ó. Acho que dá pra fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis mudinhas, só desse leilho da paz. Seis mudinhas. Tá cheia, cheia, cheia de broto. Só comprar os vasos e ir repontando, né? Vai ter que botar uma aguinha, porque eu tô sentindo que ela está começando a murchar as folhinhas. Acho que eu vou pôr em cima da pia, jogar uma aguinha, porque ela já tá começando a sentir, né? Pronto, o pozinho dessa já está tirado. Agora vamos pro nosso... O pulho, né? Também tá secando as folhinhas, porque fica lá fora mesmo assim, tá secando, né? Então eu não sei mesmo do que essas plantas gostam, como eu falei pra vocês, né? Não sei mesmo, é cuidar de planta, né? Não sei cuidar de planta. Acho que o problema é esse. Por isso que eu não tenho muitas plantinhas, né? Tem que ter muito cuidado com elas. Essa daqui dá uma flor tão linda, né, amores? Olha isso. Olha que charme de flor que essa daqui dá, ó. Linda, né? Nossa. A cor, né? Sou apaixonada por esse tipo de flor, assim, de planta, rosinha, vinho. Só que ela... Deu uma só, por enquanto. Acho que vai vingar mais, não é época, né, de flor, eu acho. Porque quando comprou, já veio com essa plantinha, né? Com essa florzinha. Eu acho que não é época, né? De planta, assim, de dar flor. Essas florzinhas tudo. O vasinho dela. Muito lindo. Ó. Como que ela é? O vasinho dela. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Muito linda, né, o vasinho. E essa aqui é um vaso escurinho. Aqueles vasos comuns, né? Normal, ó. Tá vendo? Que linda, né? E aí, gostaram? Eu achei linda, né, essa plantinha. Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Deixa o like de vocês. Tá bom? Ative as notificações. Não tá perdendo nenhum dos nossos conteúdos, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, amores. Tchau. Tchau.